Você não tem mesmo o que fazer, essa menina Como é que você já fica toda feminina Como é que você olha pra mim com essa falta de respeito Olha que só assim não está direito essa menina Como é que você não vinha assim toda se empina Como é que você quando me vê sai requebrando desse jeito Tudo nesta vida tem a sua hora viu Pois você me diga agora onde é que já se viu Querer ser colhida assim tão fora de estação Com essa menina sua base embora tenha corpagem Eu já nem sei mais o que fazer com essa menina Sem desmerecer sua beleza tão divina Quem ela vai ver, então vai ser tal corrompão da natureza Tudo nesta vida tem a sua hora viu Pois você me diga agora onde é que já se viu Querer ser colhida assim tão fora de estação Quando essa menina sua base embora tenha bom paixão Eu já nem sei mais o que fazer com essa menina Sem desmerecer sua beleza tão divina Vem, vem, é mal, vai, vem Então vai ser tal como vai na natureza Obrigado